Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com Batalha de Clãs pela primeira vez aqui no canal E o primeiro convidado, eu tenho que trazer primeiro os melhores pra me carregar nesse desafio Pra depois trazer os noobs pra afundar o bagulho, tá ligado? Então primeiramente a gente trouxe aqui ele, Flex, Flex Power, e aí meu amigo, tudo bem? E aí pessoal, beleza? Antes de mais nada eu quero deixar uma coisa clara pra vocês, tá bom? Porque toda vez que eu gravo no canal do Vinicius o pessoal reclama Pô, o Flex não fala nada, ele fala muito baixo, não é isso Porque toda vez que o Vinicius me chama pra gravar é tipo uma da manhã, tá bom? E não dá pra berrar uma da manhã, só pra deixar claro, tá certo? Que mentira, até parece que eu jogo de madrugada, até parece cara, porra O problema não é jogar de madrugada, é gravar na madrugada, tá ligado? Não dá pra berrar aqui, tá? A galera já entende isso pelo gel também, coitado, só toma esporra da vizinha dele, mano Quem tem vizinha não pode gritar, eu não tenho, moro no meio do mato aqui Então vamos lá, ô galera, a gente tava fazendo aqui dois decks interessantes E a gente vai puxar algumas batalhazinhas aqui pra mostrar pra vocês um deckzinho show Eu tava falando pro Flex, mano, é muito difícil jogar essa pagarada de dupla, velho Porque tem que ser uma sincronia muito... Então, mas a gente montou um deck que tá funcionando bem pra caramba Agora que a gente pegou o jeito do que cada um tem que fazer, vai o golem, ô Vinicius Beleza Eu vou usar aqui a Valkyria só pra defender o... Ah, foi bom, mano, foi bom, beleza Eu acho que vai dar pra... Tá, eles tão perdendo o Elixir Eu não sei o que eles tão planejando fazer Beleza, cara, isso é legal Nossa Será que dá pra jogar o... Não, tá bom, eu vou preparar o Relâmpago Se ele jogar mais alguma coisa, deixa a mal pro cara Cara, eu vou fazer... Ah, beleza, então, vai lá PEC, 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 vai pra o Elixir Vai, 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 vai Já era, mano Quero ver ele segurar isso Nossa Vamos lá Pós de cima de tudo Vamos ver Tu acha que dá bom, Vinicius? É, eu acho que... É, acho que vai... Não, foi bom, pô Foi bom, foi bom, foi bom Dá pra chegar lá pra dar uma graciada na criança Ah, a gente quase levou a torre dele Tu tem tronco? Mete tronco ali, mete tronco, mete tronco, mete tronco Eu vou jogar o Valkyria aqui só pra ciclar É, tá bom, vai lá Peraí, a gente vai tacar o Mineiro também? Só de vingança? E se bobear, a gangue vai acertar a torre, cara Se acertar... Nossa, vai acertar... Ah, os caras tão com dois Mago Elétrico, tá? Só que eles perderam ali Elixir na jogada Boa, boa, beleza Vou preparar a fornalhazinha? Chegou a criança aqui, eu já vou preparar pra gente jogar de novo Não, joga na esquerda, joga na esquerda, joga na esquerda Que aquela torre eu consigo levar com... Nossa, mano, ele tá perdendo muito Elixir, cara Pode jogar na esquerda, eu seguro daquele lado Beleza Fechou, velho, fechou, fechou, fechou Vai, 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 lançador, vai, lançador Nossa, o lançador não pegou o Mago Elétrico Aí é brincadeira, né, cara? O lançador não joga o... Não, o Príncipe das Travas não Não é empurrado Caraca, velho Tá, é... Prepara o Babel de Elite Puta que... Ah, velho Calma lá Só pra garantir? Peque, peque, peque Nossa Ah Nossa, segura aquilo, segura, 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 segura a mosqueteira Segura a mosqueteira Já era Não, é... Não é que já era, tá? A gente perdeu aquela torre Não que isso seja um problema Porque a outra torre dele também já tomou muito dano Só que... Vamos lá Deixa eu tacar o Mineiro ali só pra defender Ih, caramba Vai, 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 vai Boa, beleza Beleza, seguramos Eu acho que o Mineiro vai dar conta de levar aquela torre da direita Nossa, deu muito bom Deu muito bom, deu muito bom Eu consigo levar aquela torre e se bobear com magia Beleza, beleza, beleza Ah, já era, Vinícius 20 segundos, cara Eu vou fazer uma coisa aqui só pra garantir Pera aí Beleza, beleza É só segurar, cara É só segurar Vou jogar os Barbaros aqui Ih, cara Não tem problema Relâmpago Peque, peque, peque E agora o Barbaro... O Golem eu espero que mata, cara Ui Um tronco aqui, eu tenho um tronco Tronco, 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 tronco Boa, 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 beleza Ah, já era, velho Xablau Aí, ó Aí, ó Foi bonito, aí, ó Os caras são bons ou não são bons, mano? Isso que é dupla, né, velho? Talento, cara Deixa eu mandar um joinha pro cara aqui, ó Fechou Ganhou, tem que mandar joinha, mano Vou chamar outra Vai lá Vambora Aceita aí É, tem que fazer bonito Porque ganhar uma é sorte Tem que ganhar pelo menos duas, tá? Pra provar o seu valor E, galera, pra vocês verem Que o deck realmente funciona bem O Flex tá conseguindo ganhar comigo, velho Então, realmente, o bagulho funciona Mete gol, hein, Vinícius Pode meter, vai Agora é que isso, ó Nossa Que isso, hein? Que agressivo Que isso, hein? Nossa Que isso, velho Nossa, que jogada horrível foi essa Sem zoeira Ainda defendi o mineiro dele na cagada, velho Que jogada Nossa, mano Essa jogada dele foi muito ruim, pessoal Vocês não tem ideia, cara Foi muito zoada Se eu tivesse jogado o mineiro na esquerda Ele tava muito lascado Vou jogar os servos aqui Vai, pode jogar Peque, peque, peque Muito bom E agora é bem provável Que a gente conseguia chegar na torre dele, cara Já era Já era Nossa, velho Como assim? O cara gastou um fome Foguetão Em servos, tá bom? Meu Deus, cara Não tem problema Relaxa, relaxa Não vou jogar nada Tá caos, é só pra garantir mesmo? Caraca Não que precisasse, tá bom? Olha o desespero do rapaz Meu Deus, cara Esse foi o maior desespero que eu já vi, mano Não, rapaz Tava desesperado pra caramba, cara Beleza Agora a gente vai pra torre da esquerda, Vinícius Tem golem na mão? Não, eles só ciclam, então Vou ciclar aqui Vou ciclar aqui pra pegar o golem Não, não, não Eu acho muito engraçado Quando o pessoal faz isso, cara Quando tu vê que o cara chega nesse ponto Já era, tá ligado? Mano, é muito engraçado o desespero Que nego... Meu Deus, cara Vamos lá, então Ah, foi boa a jogada dele Foi a mesma loucura que ele veio da última vez, velho Com 50 hordas e... Vai, vou... Na verdade, a jogada dele foi bem boa E não precisa Relaxa É que se eu soubesse que tu tinha zap Eu não fazia isso Mas, enfim Tu tem bar, Brugelite? Tenho, vou jogar Ai, caramba, agora... Ih, eu tô sem elixir, mano Pera aí, pera aí Vai, zapo, zapo Caramba, velho Se eu tivesse o poison Vai, vai, zap, zap, zap Beleza? Beleza? É bem provável que a gente chegue na torre Ah, não chegou, mano Que me churuca Vai, vou jogar aqui as arqueiras Arqueira Boa, boa Tronco, tronco Pera aí, pera aí Nossa, foi muito bom, Vinícius Mandou bem, cara Beleza, beleza Beleza, mandou muito bem Seguramos, seguramos Fechou Agora, deixa eu preparar aqui novamente a fornalha Se tu tiver o golem É que o problema é que eu não posso mais gastar o veneno na horda Tá, não, segura aí A gente gasta zap Gasta zap e horda É, fechou, fechou Vai, tá com o golem Vai, vou tocar o golem aqui Maravilha Ah, ele não vai gostar na torre, cara O lançador é uma carta muito chata, cara Vai Deixa eu preparar aqui a musqueteira Vou jogar aqui Vou zappar Pera aí Zappei, zappa também Fechou, fechou, fechou Ui Ah, já era, velho Nem precisa mais se preocupar Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Mesmo que ele... Ah, já era, velho Não tem como, não Ui, 10% de bateria O iPad, lascou Deixa eu segurar isso aqui Taca o tronco, taca o tronco, taca o tronco Mineiros Ui, defende, 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 defende Aí, já era, já era Já era, velho Já era, 10 segundos Fechou Muito bom Show de bola Tá funcionando, Vinícius Tamo mandando bem, cara Caramba, tamo muito bem, velho Que isso, mano Quer mais uma? Só pra finalizar? Vambora, mais uma aí Vai lá, vou chamar então Três partidas só pra mostrar Pra galera que não é sorte, tá? Que aqui é habilidade, né, Vinícius? Aqui é habilidadezíssima É, maravilha Nova parranda Vamos lá, meus amigos Comecei com golem? Comecei Vai, vou começar jogando gole Aqui na direita Vai, mete bronca Mete bronca Nossa Olha o Seros morrendo Pro espírito de fogo Será que morre? Pá Ah, foi bom Cara, o que que eu vou fazer? Vou tacar ali o Mineiro Na lápide dele Pra ver se a gente consegue Levar ela Porque vai encher muito o saco Tá? Prepara a barba de elite Deixa eu... Ih, caramba Poison, 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 poison Beleza, perfeito Pior que eu tô sem... Eu vou tá sem elixir Pra... Pra... Jogar a barba Nossa, olha que cagão, cara Olha o mago elétrico dele Acertou certinho De qualquer maneira Ah, será que dá bom? Acho que dá Ah, quase, quase, quase Não, não Mesmo que não deu A gente tá com uma vantagem de elite Sobre ele, tá? É só questão de esperar O que que tu tem na mão? Vou jogar Ó, bora preparar o Vinicius Pera aí, pera aí Como de... Mete o barba de elite Vai, taca o barba de elite Pode jogar, pode jogar, pode jogar Pode jogar Esse combo pra dar legal Vou preparar aqui, ó Vai Vai, eu vou zappar aqui Quando eu estourar Vai, 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 vai Ah, se bem que... Ah, tinha bom Ah, foi quase, mano Não, mas de qualquer maneira A gente tá com vantagem De dano na torre, tá bom? Até agora Eu não entendi o deck dele Ele não jogou Nenhuma carta de defesa Então bora preparar A fornalha de novo Ele provavelmente Vai tacar o veneno nela, né? E ele não... Ah, e tem relâmpago também, cara? Ele não tem mais Não tem mais a lápide Pra defender o golem também, velho Então vai, então vai, então vai Não, existe a chance Dos caras estarem com duas lápides Tá bom? É, verdade Mas nesse caso Eu ataco o veneno Mas eu ataco o veneno Daí não é um problema É só eu guardar o veneno Ele já gastou Ele vai jogar o magreco de novo, velho Não, não tem problema Não tem problema Não tem problema Se ele jogar... Nossa, mano Aí é zoeira, né, velho Pera aí Pera aí Zap Zapei Cara, o cara tem torre inferno, cara Caramba, cara É muito azar É muito azar Não, essa vai ser sacanagem Na verdade Não tá muito ruim Não, cara A gente só precisa segurar As magias dele Tá bom? Então se tu conseguir tacar de novo O... Não o cavaleiro É tu tem... É ciclo deck Pra pegar o... Coisa Ah, entendi agora O cara tá de gigante Ô, Vinícius A gente vai ter que levar No feitiço, eu acho, cara Será, mano? Deixa eu ver Ó, ele vai tentar... Ele vai levar no feitiço também, mano Ah, vai levar no feitiço também, mano Nossa, vai dar ruim Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Ui, ui, zapa, 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 zapa Segura, segura o gole Segura o gigante Ui Ah, já era Muito pouco tempo Deixa eu tacar o veneno aqui Só pra garantir Será que dá tempo de jogar? Ah, não vai dar Já era, não chega Não vai dar, não vai dar Ele vai levar no... Ah, não sei que ele seja muito vacilão Mas acho difícil Não, o que mais lascou isso aqui Foi que ele tinha... A gente tava gastando o relâmpago Eu, principalmente, tava gastando o relâmpago à toa É Pera aí Tem algum feitiço de dano? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, quase, cara Nossa, 200 de vida, mano Foi perto pra caramba Ah, foi quase mesmo Nossa, você tava jogando o relâmpago que eu não vi, mano Você jogou no... Eu jogava no... Nas tropas dele, na unidade Só que ele tinha muita unidade E eu não sabia da Torre Inferno Só descobri no final que ele jogou a Torre Inferno Daí foi o problema Ele foi segurando, desgraçado Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o seu like, se inscrevam no canal também Quero agradecer muito, muito, muito O parceiro Flakes aí Por ter disponibilizado esse tempo Pra gravar comigo Valeu, Flakesão, é nóis, mano É nóis, Viriço, tamo junto, cara Abraço, pessoal É nóis, galera Até o próximo vídeo Fui Fui